No vídeo anterior a gente instalou a central multimídia na Kombi e não foi nada fácil Então se vocês quiserem acompanhar todo esse trabalho que a gente teve É só você assistir o vídeo anterior relacionado a Kombi E foi esse o resultado que a gente conseguiu aí trazer na instalação da multimídia Pois é galerinha, iniciando mais um vídeo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo Estamos aqui hoje com a Kombi para mexer nela E hoje a gente vai fazer uma modificação nela aí que eu já queria fazer Desde quando a gente montou a Kombi, né? Que é fazer ela os detalhes preto e branco Qual é os detalhes preto e branco que a gente quer fazer? Primeiro que o para-choque dela é preto A grade dela é preta, essa grade aí depois a gente vai trocar Porque a gente vai colocar a original dela E também colocamos os insufilme no vidro, aí o vidro ficou preto Aí colocamos o bagageiro preto Então por que não pintar as rodas de preto? Então é nesse vídeo aí que a gente vai pintar as rodas dela de preto brilhante Que é o famoso black piano Vai ficar um espelho que eu já estou vendo E vocês vão acompanhar tudo nesse vídeo Então é isso aí galera Vamos lá para mais um trabalho aí, né? Na Kombi Mas antes peço a vocês aí que deem uma olhada aí De como a Kombi está, né? Com as rodas aí prata Deixa também nos comentários se fica melhor ela nas rodas prata com a calota branca Ou as rodas pretas com a calota branca Porque é assim Eu vejo muitas Kombis assim, né? Clipper Com a roda preta e a calota branca E eu sempre tive vontade de fazer Tanto que na primeira vez que eu pintei Eu pintei de prata juntamente com a calota E aí depois eu falei Não, a calota da Clipper tem que ser branca Para combinar com ela E aí eu peguei e pintei a calota de branco E agora vamos pintar as rodas de preto Então chegou o dia tão esperado aí Que eu sempre tive vontade de fazer, né? Que era pintar as rodas dela de preto E vocês vão acompanhar nesse vídeo E aproveitando também Que ela vai estar com as rodas pretas A lanterna aqui, ó Já é preta Ela tinha uma faixa preta aqui Que eu vou recolocar novamente Porque ela estirou Aí eu vou ver uma outra forma de colocar aquela faixa Para poder ficar a nossa cara, né? A cara do nosso canal Porque assim Cada canal tem um Que tem Kombi, né? Tem uma Kombi diferenciada Então a nossa também tem que ser diferenciada E aí a gente vai fazer isso Mostrar para vocês aqui, ó Como é que está esse pé de rambutã Carregado, hein? Tenho medo de marimbondo aí Por essas folhas aí Que sempre, sempre está aparecendo aí Já tomei uma surra de marimbondo, meu irmão Que não É barril Não tem explicação Aquele negócio Dói mesmo Então É isso aí Vou posicionar a câmera agora E vou fazer aí a limpeza, né? Das rodas Aí agora vamos pintar aí as rodas dela Vamos deixar no grau O assistentezinho está aqui hoje Ele veio para cá Para ver a gente pintando As rodas Então É isso aí Vamos para o videozão aí, né? Antes de começar com a pintura das rodas Quero lembrar vocês Que a nossa ação ainda está de pé Estamos aí mais ou menos em 52% Da nossa ação Do iPhone 13 Ou R$ 3.000 No seu Pix, né? Se o ganhador não quiser levar o iPhone Tem direito a escolher aí R$ 3.000 no Pix Imediatamente Temos também 3 cotas premiadas No valor de R$ 100 cada uma Temos também aí R$ 300 Para quem comprar mais números E em primeiro lugar, né? Em segundo lugar Vai ter também aí Um presentinho extra E terceiro também Então Corre aqui, ó Clica nesse link E garanta já o seu Então Boa sorte a todos E agora vamos para o video Primeiro passo que a gente vai fazer aqui É galera É tirar a calota Bora ver se a gente consegue aqui Com a chave de fenda Que ela aparentemente está Bem Bem dura aqui Está bem presa E eu acho que eu não vou conseguir Tirar com a chave de fenda Saiu Ela está na pressão A calota também Não está tão Está bem pintadinha, né? Mas só que, ó Está começando a aparecer aqui, ó Uns pontinhos de ferrugem Vamos ter que lixar ela E repintar de novo Então Vamos para a segunda calota agora Bora ver se essa daqui Está mais fácil, né? De tirar Ó, essa aqui já foi mais fácil Eu estou deixando ela cair assim, galera É porque ela está arranhada já E aí depois eu vou lixar Para pintar ela também Agora vai ser na cor branca também, né? E aí vocês vão acompanhar aí E agora vamos fazer Vou lavar primeiro, né? Fazer a lavagem E depois dessa lavagem Aí a gente vai enxugar ela As rodas da Kombi, né? E pintar E aí vamos deixar tudo bonitinho aqui Aí, ó galera Como fica diferente a Kombi, ó É... Com as... Sem as calotas Vê aí, esse galo Eu acho que é aí atrás, véi Tem um galo aí que Ele não canta a hora nenhuma Assim, pela manhã, né? Quando é agora à tarde Toda vez que eu estou gravando Ele fica nessa cantoria Aí fica meio tirando minha atenção, véi Eu fico esquecendo o que é que eu vou falar Porque é desse galo É brincadeira Mas aí, ó Está aqui, ó A Kombizinha como fica Estranha Eu acho meio estranha Ela sem a calota Sei lá Fica mais diferentona Eu prefiro ela com a calota Agora, eu vi uma Não lembro onde foi Eu vi uma Kombi Não sei se foi na internet Ela com as rodas pretas E as capinhas de parafuso cromado Pô, ficou linda, véi Linda, linda, linda Mas eu ainda acho mais bonita Com a calota original Mas porém com as rodas pretas Então é isso que a gente vai fazer agora E graças a esse arame aqui, ó Que a gente colocou Que a Kombi voltou a marcar A velocidade Porque ela não marcava Porque não tinha esse arame Aí eu vi E isso aí, ó Eu vi no canal de um cara, né No Instagram De um cara que eu sigo E ele postou um videozinho Relativo a isso aí Aí eu peguei e fiz E aí deu certo A mangueira já está aqui Engatilhada Para poder a gente lavar As rodas da Kombi Então, bora lavar E deixar tudo novinho aí, né Aí galera, já terminei já de De lavar as rodas da Kombi Se eu falar lavar a roda aqui O pessoal vai Lá ele Então, acabei de lavar aí As duas rodas da Kombi E agora vamos Para a parte da pintura, né Mas antes de pintar O que é que a gente tem que fazer É aproveitar que eu tenho aqui, ó Esse aspirador Que é bem potente Ele, além de ele sugar o ar Ele joga para fora também Aí a gente vai fazer o que? Vamos secar a roda da Kombi Com isso aqui, ó Aqui como é, ó Funciona, ó Coloca ele aqui, ó Aí aqui agora já Já dá para Utilizar ele Quer ver só? Olha só E galera, eu dei sorte aqui O tempo começou a abrir Porque assim que eu coloquei a Kombi Para cá, para trás Começou a meio que chuviscar E o tempo hoje Estava muito formado Não choveu Mas estava muito formado E dando trovoada E tipo Do jeito que está aqui O tempo fechadão Assim, ó Agora aqui abriu mais Mas estava fechadão Nublado Mesmo assim O calor Aquele calor de 40 graus Estava batendo certo Então vamos continuar Aqui Agora eu vou Fazer aí na roda traseira O procedimento aqui De secagem Bem rápido E lembrando que Para você Mexer a tinta Não é você fazer assim É assim, ó Ou assim Ou assim, ó Porque Se você fizer assim Já aconteceu isso comigo Uma vez A gude que tem aqui A bolinha de gude Que tem aqui dentro Ela bate aqui, ó E quebra a válvula Que tem aqui dentro E aí acaba Que você perde o spray A lata de spray, né Você perdeu a lata de spray Então O correto é fazer assim Ou assim, ó Assim, ó Que aí a gudezinha Vai rodando E vai misturando a tinta, né Então o correto é esse Então É isso aí Agora vou Dar aqui Uma primeira mão Uma primeira demão Para vocês verem como é Como é a aplicação E esse método Que eu vou fazer Com uma lata de spray só Eu consigo pintar As quatro rodas e o step Acredito eu Mas eu consigo Porque Tem jeito Para você pintar De tinta spray Tem jeito É o jeito da aplicação Então É isso aí Aí você faz assim, ó Para poder o verniz Assim, ó Para fora, ó Pronto Aí aqui agora Você, ó E também do jeito Que eu vou fazer Não vai Danificar aqui A pintura, né Da Kombi Então bora lá Aqui, ó Aplicar sempre Assim De uma distância assim, ó Considerável Para poder Não espalhar E também escolha Lugar que Não tenha vento Agora mesmo Aqui não está ventando Não tem um pingo de vento Então eu vou aproveitar E vou pintar logo Antes que comece a ventar Aí, né Ó Cada Passada dessa É uma Jateada de tinta Ó Quer ver, ó Tá vendo E para você Economizar também A tinta Você, ó Faz assim Que aqui, ó Ela vai Pegar bastante Aderência, ó Ó Você não vai pintando De vez Tudo de vez Porque senão Você gasta muita tinta Aí pronto Aqui, ó Vai, ó Só preenchendo Ah, você Não isolou o pneu Galera Eu não isolei o pneu Porque a tinta é preta O pneu é preto Vou passar pretinho Vai cobrir E também porque Eu estou pintando assim Porque quando a gente Aplicou o prime Aqui nessa área Acabou manchando Aqui, ó O pneu E também quando a gente Pintou a Kombi A gente não isolou o pneu E aí aconteceu isso aqui, ó Ficou a mancha do prime Então o spray Agora que vai dar conta Do serviço Aí, ó Deixa aí, ó Por uns 10, 15 minutos E agora vou Fazer a pintura No lado de cá É o mesmo procedimento, ó Balançou a tinta E eu recomendo Usar essa marca aqui Eu não vou fazer propaganda Nem mais Essa marca aqui É a melhor que tem Porque ela tem É Um verniz Que é muito top Tem até que bonde também Que o verniz é muito top Mas só que ela Eu acredito que aquela lata Ali vem muito Bem pouca Não dá pra você pintar toda Ela não sabe economizar, sabe? E essa Essa cologia E essa cologia não Essa aí economiza Aí, ó Já tá pegando forma, hein? Já tá pegando a diferença 20 minutos depois Aí, ó Galera Como ficou Depois de sequinha, ó Tá bem seca já Aí passou aí 5 minutos Agora vamos aplicar A segunda demão E nessa segunda demão Você não precisa Tá É Fazendo o mesmo procedimento Da primeira, né? Que é só pra A tinta aderir Não Agora você pode Vim pintando Como é que você vai Fazer esse procedimento É assim, ó Dessa seguinte forma Esse vídeo aqui É mostrando Eu pintando a roda da Kombi Mas também Tô aproveitando Pra ensinar vocês, né? Que é tipo assim Tem muita gente que sabe Mas também tem muita gente Que não sabe Como eu vi um colega Meu mesmo Pintando um Um negocinho lá Que ele comprou E ele gastou Uma lata de spray Pintando uma coisa pequena Gastou muita tinta E eu consigo pintar As quatro rodas da Kombi Com uma lata só de spray Então bora lá Aqui, ó Ó O processo é esse aqui O procedimento, ó Ó O procedimento, 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 ó Tchau, tchau. Pronto, já está pintada essa daí, o cubo ficou sem pintar, mas se sobrar tinta, eu pinto o cubo também de preto, né? Caso perder a calota, já não fica mostrando aquele negócio marrom enferrujado, né? Com cor de ferrugem. Aí agora eu vou fazer a pintura dessa aqui, só que a pintura dessa eu vou botar no time-lapse para o vídeo não ficar muito grande. Pronto, já finalizei lá a roda de lado, do lado do motorista, né galera? Agora vamos para essas duas aqui, ó. Então vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz, que é lavar elas, né? Lavar a roda aí da Kombi, enxugar e depois tacar tinta. E vocês vão acompanhar aí nesse time-lapse aí, então bora lá. E depois de tudo eu mostro como ficou sem a calota pintadinha e depois com a calota, então acompanha aí. E depois de tudo eu mostro como ficou sem a calota pintadinha e depois com a calota pintadinha e depois com a calota pintadinha. Rapaz, ficou muito massa, véi. Aí ó, depois que pintou, depois que enxugou a tinta, ficou muito top. Vou mostrar para vocês aí agora, ó, como ficou. Rapaz, ficou daquele jeito, hein? E eu achei que a tinta não ia dar, acabou dando para pintar as quatro rodas e ainda deu para pintar o estepe. Vou mostrar para vocês também. Aí ó, ela sem pintar, ela fica desse jeito aí, ó. Sem pintar o quê, rapaz? Sem a calota, fica desse jeito. Aí, eu vou passar o pretinho para poder igualar aqui, aqui melou um pouco de tinta, mas essa tinta aí sai com o tempo, né? Então, é isso aí. Vou passar o pretinho e volto com vocês aí para vocês verem como ficou. E também, vou mostrar para vocês com a calota, né? E outra coisa, depois que pintou, a gente aplicou as duas demão aí, ó. De boa, não foi nem com economia. A gente já pintou, pintou até os parafusos ali, ó. Aplicou as duas demão cheias, né? Uma foi para pegar a base e a outra foi para completar. E aí, ficou desse jeito, olha o brilho que ficou, ó. Entende aí? Muito bom, né? Então, agora eu vou colocar a calota para vocês verem como ficou. Tchau, 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 tchau. Passei o pretinho, como vocês viram aí no vídeo. E ficou massa, velho. E agora deu até para esconder, porque assim, ó. Esse pneu que a gente está utilizando é pneu de carro normal, né? Carro pequeno. Como a nossa Kombi não é muito pesada, não tem muita coisa, a gente está utilizando esse pneu aí, que está suprindo muito bem. Mas em breve Quando a gente conseguir A gente vai comprar dois Daquele ali, traseiro Que é igual O da Kombi original, que é aquele ali A gente vai colocar aqui na frente Aí vai ficar massa Mas de resto A Kombi ficou linda Ficou diferenciada Gostei mais assim Do que com as rodas Prata Teve até uma pessoa que me falou Que se eu pintasse as rodas de prata Era para pintar a grade ali do farol Já a grade do farol ali Aquele aro, eu não gosto muito dele Na cor preta Eu gosto ele mais assim, cromado ou prata Ou branco também Tem gente que pinta de branco, fica muito top E nos para-choques A gente vai pintar de preto brilhante A escada também O bagageiro, acho que eu vou deixar ele Preto normal mesmo Ou então eu pinto também de preto brilhante Eu vou ver aí Para poder ficar tudo combinando Aí depois eu vou jogar a faixinha Colocar os adesivos do canal Fazer o restante das coisas que tem que fazer Dentro dela E aí sim Cair na estrada, né Fazer alguns passeios aí Algumas viagens Mais longas Para poder ficar top Mas ficou diferenciado Ó O acabamento que ficou isso aí Ficou muito top Aqui também Agora eu vou mostrar para vocês com a musiquinha Tchau 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 Aí sim galerinha Foi desse jeito que ficou a combinha Com as rodas pintadinhas Já ficou já diferenciada E o brilho ficou muito bom Lembrando a vocês que deu para pintar também Com a lata de spray Porém Aconteceu um equívoco Qual foi Aqui ó Tá vendo aqui Na hora que eu bati aqui ó Tipo eu deitei o step Né Assim eu vou ampliar aqui a câmera Eu deitei o step Peguei a chave de fenda aqui ó Coloquei E bati aí a tampa Voou Bateu na areia ali Na rumazinha de areia E aí beleza Pintei aqui Deixei ali secando Encostei a roda ali Deixei secando Ela ficou metade na areia E metade no bloco Na hora que eu fui botar o step cá Encostou na calotinha E aí subiu a calota E a areia bateu aqui Tchau E aí acabou melando aqui Tudo de areia Sujando Aí passei a mão aqui Para poder tirar a areia Pensando que já estava seco E essa daqui demorou um pouco Mais para secar E aí Acabou saindo a tinta Mas Deu para pintar também aí E ficou top Mas mesmo assim Depois eu vou dar uma mão nela Mais uma mão nela Eu dei duas mãos nela E aqui ó Ficou também bem pintadinha Nos dois lados Ficou muito bom Aqui também Ficou muito bom E aí agora a próxima pintura Vai ser pintar As calotas né De branco também Só que vai ser o mesmo branco Porém eu vou repintar ela Porque ela começou a descascar Aqui ó Eu vou passar uma lixa E vou tirar esses descascados Porque senão ela pode apodrecer né Que já está enferrujando aqui ó E aí Essa daí eu pintei de esmalte sintético Mas o spray é mais difícil de acontecer isso aí Aí eu vou pintar ela com spray também Comprar um spray branco para pintar Eu não vou pintar ela hoje Porque já está tarde Então É isso aí Já está quase escurecendo E uma coisa também Que eu não sei o porquê Mas tem outras combis Que eu vejo aí Que o para-choque traseiro É bem colado Na combi E a minha é bem afastada Eu acho que é a furação lá Que está Batendo errado Deve ser Depois eu vou ajustar isso aí Mas a combinha ficou ó Top hein Gostei demais ó Pintadinha assim Desse jeito Ficou massa Aí agora vou depois Colar também O negócio ali A lente do farol E Colocar os farol de milha Muita gente está pedindo Para eu colocar os farol de milha Eu estou pensando Se eu coloco ou não Não sei se eu coloco também Ali na frente Então vou ver aí O que é que eu faço Então é isso aí galerinha Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês gostou Já amassa o dedo Não gostei Deixa a opinião de vocês Aí nos comentários Que eu quero estar lendo No comentário de todo mundo Para saber a opinião de vocês Se ficou muito top Assim Com as rodas pretas Depois eu vou estar Perguntando a Camila Porque ela agora Não está em casa Então depois eu vou estar Perguntando a ela Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Fique com Deus Um forte abraço E que o Senhor Jesus Aí abençoe A cada um de vocês Que está assistindo Dando like no nosso vídeo Valeu Fique com Deus Até o próximo vídeo E fui Fui